Agora, Gani, isso tem a ver também com aquela questão de política de Estado que acaba sendo encerrada conforme um governo sai e outro entra, quando, na verdade, deveria haver uma continuidade para que casos como este fossem menos frequentes. Diga. Perfeito, perfeito, Evandro. Tem três séries, basicamente, de dados de criminalidade, de homicídio, e às vezes os números são um pouco divergentes. Mas me chama, por exemplo, a atenção que no ano de 2019 houve uma queda muito grande da criminalidade nas três séries pesquisadas. Então isso mostra algum indício de algo que foi feito ali enquanto o ministro era o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro. Ele reforçou algumas medidas nos presídios de segurança máxima. O governo está discordando de você aqui sem nenhum tipo de pudor. Pois é, mas foi um fato. Houve uma queda em 2019 nas três séries, Piperno, nas três séries. Foi uma queda pontual porque em 2020 todas elas subiram de novo. Mas não subiu no patamar, não subiu no mesmo patamar que estava, né? Quer dizer, não houve... Caiu 20%, não é que subiu depois 25%, não é isso que aconteceu. Houve uma ligeira alta em 2020, mas a queda em 2019 me chama muito a atenção. É um fenômeno a ser estudado ali. O que foi feito em 2019 que deu certo. E agora, Evandro, se a gente pega numa dessas séries aqui, houve uma diminuição da criminalidade no Brasil na média nesse ano. Mas no Rio de Janeiro, aliás, no Sudeste aumentou. E quem puxou o Rio de Janeiro com aumento de homicídios em 17,3%. Então isso mostra que é um estado completamente falido. O estado no Rio de Janeiro, ele não consegue entrar em áreas que são dominadas pelo tráfego. Eu e o Piperno, a gente discute muito privatização, se é boa, se é ruim. E aí vem o exemplo da Light. A Light não consegue entrar para resolver o problema do gato lá na favela. Por quê? Porque o traficante não deixa. Ele sabe que se um técnico entrar lá, ele pode morrer. Então, assim, é uma falência do estado. Eu não sei nem... Eu não saberia nem por onde começar, porque chegou a um ponto, o Rio de Janeiro, numa situação lamentável. E tudo isso teve um início ali com o Brizola, viu, Piperno? O Leonel Brizola, que acabou. Vamos falar a verdade, Al. Vamos falar a verdade, Al. Nos anos 70, o Brizola estava lá no exílio, que já se matava o Al. Eu recomendo para a nossa audiência um filme chamado Rio Babilônia. Começo dos anos 80. Brizola nem era governador e o filme foi feito. Do que o filme tratava? Violência no Rio de Janeiro, criminalidade no Rio de Janeiro, porque isso é uma marca histórica. No governo militar, por exemplo, acontecia de tudo no Rio. Agora, aí alguém fala... Mas o governo do Brizola foi muito omisso, Piperno. Foi muito omisso. Segredo.